Olá, meus queridos amigos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em pensamento para mais um momento de estudos, para mais um momento de reflexão sobre os ensinos do Cristo através da doutrina espírita e somos gratos, agradecemos a Deus pela oportunidade e para nos ambientarmos melhor para o estudo dessa noite, que será dado pela Maria do Rosário sobre o tema Buscai Primeiro o Reino de Deus e a sua Justiça, Maria do Rosário é da Sociedade Espírita Fraternidade, CEF, então para nos ambientarmos melhor, para nos conectarmos às energias divinas que sem dúvida nos acompanham as intenções desse momento, nós vamos ler uma página seguida de prece. A página de hoje se intitula Educa e está no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Educa Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está em Paulo, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Segue Emmanuel, na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, no coração da terra há melodias da fonte, no bloco de pedra há obras-primas de estatuária, entretanto o pomar reclama esforço A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada, a joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem nos empedrados caminhos dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Então, meus queridos amigos, que possamos refletir sobre a última frase que acabamos de ouvir. que, nas palavras de Emmanuel, nos diz que se sabemos que Deus habita em nós, que possamos, então, cientes dessa informação e dessa certeza, que possamos nos aperfeiçoar diariamente para manifestá-lo. Sem dúvida não é tarefa fácil, é tarefa ainda para muitas vidas manifestar a potência de Deus em nosso, em cada pequeno ato de nosso dia a dia. Mas a intenção, o esforço e o cultivo de nós mesmos, com certeza, nos trará bons frutos. Se perseverarmos no bem, se perseverarmos no trabalho, que busquemos, primeiro, que busquemos o reino de Deus em nós e sua justiça. Que possamos reconhecer a força desse gene da divindade que trazemos para, então, manifestá-lo, potencializá-lo em nossa vida. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Olá. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Marta pelo convite que ela nos fez para que possamos levar a vocês um pouco de levantamento, de boas reflexões. Jesus, quando ele foi levado a Pilatos, no capítulo 2 do Evangelho segundo Espiritismo, acontece o seguinte diálogo. Pilatos perguntou a Jesus, Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, os meus súditos combateriam os seus súditos e eles não deixariam que eu caísse nas mãos dos judeus. Aí ele perguntou logo depois, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Veja só, Pilatos não conseguiu entender, perguntou até a Jesus, o que é a verdade? Mas saiu, não escutou a resposta. E nem Jesus teria condição de levar essa verdade, naquele momento, para as pessoas. Porque elas não entenderiam. Aí o Pilatos, ele teve um dilema muito sério, porque ele era um juiz. E ele queria agir corretamente. E ele não via nenhum mal naquele homem, para que pedissem que ele fosse crucificado. Para que o levasse. Ele não achou que esse homem não faz nada de mal. Por que vocês querem crucificá-lo? E Pilatos ficou naquela dúvida. Mas o povo pedia que Jesus fosse crucificado. Queriam isso. E aí, a gente se questiona. Quantas vezes nós também não ficamos divididos e agimos como Pilatos. Porque o mundo nos exige, nos cobra muitas posturas, que às vezes a gente faz para agradar o mundo. Porque todo mundo faz. E aí, a gente fica naquela dúvida, naquele dilema. Lá no fundo, a gente sabe o que seria bom e o que deveríamos fazer. Mas muitas das vezes agimos por conta do que o povo vai dizer, do que o povo vai pensar, porque é conveniente, é o normal, entre aspas. Aí a gente faz. Os discípulos, eles também não entendiam muito como era esse reino de Deus que Jesus dizia que veio trazer. Eles achavam, como todo mundo, que Jesus ia criar um reino. Um reino com castelo, com trono, com cedro, com soldados, com lutas e com disputas. Mas Jesus falou, meu reino não é deste mundo. E eu dou testemunho da verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 2, fala sobre a realeza de Jesus. Quando Jesus disse para Pilatos que ele era rei, mais que o reino dele não era daqui, na realidade ele é rei. Jesus é o nosso governador espiritual. Ele é o rei espiritual. Exatamente aquele cargo que ninguém perde, porque o rei da terra, você está rei da terra. E às vezes você é rei até que outra nação venha e tome conta do seu reino. E seu reino cai e você deixa de ser rei. E outro será reino. Então Jesus, ele trouxe essa verdade. E esses, os apóstolos também, eles não entendiam muito esse reino. No livro Luz do Mundo, no capítulo 3, pelo Espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco, tem um capítulo intitulado O Reino Diferente. Que reino diferente é esse? Vejamos. Tiago, ele não concordava muito, não gostava muito das companhias que Jesus tinha. Essas pessoas, todas doentes, leprosos, mendigos. Até Jesus era acompanhado de mulheres também meretrizes, de cobradores de impostos, de ladrões, de assassinos. E Tiago achava muito assim, ele tinha até um mal estar, quando ele via aquelas pessoas todas seguindo e procurando Jesus. E ele não conseguia entender. Ele falava, gente, eu acho que Jesus, para trazer esse reino, ele precisa de contar com gente poderosa, com gente que tenha dinheiro. E aquilo tudo ficava assim, amargurando ele. Até que um dia, quando eles estavam indo de Cafarnaum para Magdala, no meio do caminho, Tiago começou a conversar e falou, mestre, eu tenho muitos conhecidos poderosos, eu sei de muita gente que poderia ajudá-lo com moedas e ajudar com que o senhor entrasse mais facilmente para a convivência com os ancianos. O senhor não quer, não acha que isso vai ser bom para instalar esse nosso reino que tanto desejamos? Veja só. Tiago achava que o reino que ele entendia era o reino que Jesus trazia. E disse, aquele reino que tanto desejamos. Quer dizer, olha como a gente acha que nós temos a verdade e que tem que ser as coisas como a gente quer. E Jesus, só escutando, aí ele falou assim, só que senhor, essas pessoas não vão gostar dessas companhias, desses desgraçados, desventurados, desvalidos, que o senhor traz consigo, que vem te seguindo. Eles questionam que no seu reino não tem nenhum príncipe, ninguém poderoso, ninguém de estado. Então, eles não entendem muito esse seu reino. Aí Jesus continuou escutando. E ele falou, e outra coisa, senhor, eu gostaria que o seu nome prevalecesse em Jerusalém, que o senhor fosse lembrado pelas suas palavras. Eu acho que isso é importante. Jesus escutando. Aí uma hora Jesus falou, Tiago, você é livre para seguir o caminho que você quer. No meu reino, o meu reino é diferente. Meu reino não é desse mundo. Meu reino é de trabalho. Meu reino é para os desvalidos, é para os desgraçados, é para os que estão sofrendo. Porque, Tiago, eu vim para os doentes. E aquele que quer, ele escuta a minha verdade. E te digo mais, Tiago, o meu reino está dentro de cada um. E esse reino é um reino que existe trabalho. Um trabalho contínuo, de sacrifício, de perseverança, ao calar da noite. Veja só. Vamos analisar essas frases de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. E qual é essa verdade que Jesus trouxe? Bom, a verdade que Jesus trouxe e que Pilatos não captou esse segredo é a vida futura. Todos os ensinamentos do Cristo se baseiam na vida futura. ela é o eixo fundamental dos ensinamentos do Cristo. E aí, qual é essa verdade? O Consolador Prometido veio nos trazer essa verdade que, à época, Jesus não disse porque as pessoas não tinham condição de entender. Que verdade é essa? A vida futura? Sabendo que nós estamos, somos espíritos criados simples e ignorantes. e que estamos fadados à perfeição. Ele nos trouxe a ideia do Deus Pai justo, bom e misericordioso. Exatamente isso. Essa inteligência suprema, essa causa primária de tudo que é Deus, nosso Pai, nosso Criador e que nos criou iguais, todos iguais. cada um vai ter que dar conta do seu progresso, da sua evolução, pela sua perseverança e pela sua vontade. Então, essa verdade é o que Jesus falou. Ele veio dar testemunho da verdade. Ele sabe o que é a verdade. Ele tem conhecimento. Ele é esse governador planetário. então, aquele que escuta as verdades dele, sabe do que ele está falando. Porque Jesus, quando Tiago, ele respondeu para Tiago que as palavras dele são os seus atos. Porque Jesus, ele não só pregava, ele evidenciava, ele vivia. e ele falou para Tiago que as palavras dele ninguém poderia contestar. Porque tudo que ele falava, ele vivia. E aí ele disse assim, Tiago, você fique sabendo que eu ficarei famoso em Jerusalém. E que Jerusalém nunca me esquecerá. E que todo o mundo ouvirá falar de mim. Claro, tanto é que existe antes de Cristo e depois de Cristo tamanha a importância desse homem que é para a gente o modelo e o guia segundo o livro dos Espíritos nos reporta na questão 625. Então, vejamos. Quando ele disse assim, buscai o reino de Deus dentro de vós e todas as outras coisas, dentro de vós a sua justiça e todas as outras coisas vos serão dadas. Isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa fala que onde fala olhai os lírios do campo, olhai os pássaros que Jesus fala, não vos inquietei pelo dia de amanhã, a cada dia basta seu mal. Quando Jesus falou para Tiago que esse reino de Deus, ele exige sacrifício e trabalho. Nesse capítulo 25, buscai achareis, quando diz que nós nos preocupamos com o que nós vamos vestir, nós nos preocupamos com o que nós vamos comer e ele compara para a gente olhar as aves do céu que elas buscam seus alimentos nas árvores com o seu voo, que ele fala também do lírio do campo, os lírios do campo que são lindos com aquela veste branca que nem Salomão na sua glória se vestiu tão bem e tão lindo como os lírios do campo. e ele diz para que a gente não nos atormente com o que nós vamos ter para comer, para beber, que é para a gente buscar o reino de Deus e a nossa justiça e que tudo mais nos será dado. É claro que a gente não vai ficar parado, as aves do céu deu prover, mas ela voa, ela vai procurar o seu alimento quando ela vai procriar, ela procura um lugar seguro, ela faz o ninho dela, cuida dos filhinhos dela e eles voam na natureza. As flores também, a gente planta a semente, mas a gente cuida dela e a natureza cuida, ora sol, ora chuva e cada um com uma beleza. Se a gente quiser ver o autor das flores, como elas são diversificadas, os perfumes, os coloridos, os matizes, cada uma maravilhosa. Então, esse ser supremo, a gente não cria a flor, a gente não cria o pássaro, né? E aí, quando Jesus fala isso, ele nos reporta a lei do trabalho, a lei do trabalho, na questão 675, que diz que não é só o trabalho material que é trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Então, vamos trabalhar o trabalho. Jesus disse que o reino dele é o reino de trabalho. Trabalho, que a gente tem que correr atrás para o nosso sustento necessário, né? Para a gente sobreviver enquanto estamos encarnados, que a gente precisa de cuidar do nosso corpo, precisamos de alimentação, então vamos trabalhar. agora o trabalho que ele falou na calada da noite, no silêncio, um trabalho que ninguém vai ver que a gente faz. É um trabalho de sacrifício. Por que sacrifício? Vejamos, nós, como a gente falou, a gente age muito como Pilatos, a gente quer muito saber dos bens terrenos, dos poderes, dos cargos que temos, a gente fica muito preocupado com essas coisas, não é? Mas, isso tudo é temporário, isso aí nós não vamos levar a porta-vida, isso aí são aquelas coisas que o tempo vai corroer, né? E que estão conosco por um determinado tempo. Agora, esse trabalho que é árduo, que é sacrificial, que é difícil no silêncio da noite. A gente pode se lembrar da questão 919A do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho dizia o que que ele fazia todas as noites. Olha o silêncio da noite. Nós, conosco mesmo e Deus. Por que conosco mesmo? E como a gente faz isso? Sabemos que as leis de Deus estão na nossa consciência. Outra verdade que Jesus nos trouxe na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, olha só. Vamos buscar o reino de Deus que está dentro de nós. As leis de Deus estão dentro de nós. Quem nós somos? Nós somos esses filhos de Deus. Aí, Santo Agostinho falava assim será que hoje eu fiz alguma coisa com alguém que eu possa ter prejudicado alguém que eu possa ter magoado? E aí é esse sacrifício essa dor que ninguém vê que a gente sente que é a dor da gente vencer a nós mesmos aquele bom combate que Paulo de Tarso falou. é a dor da gente reconhecer que temos falhas e que isso dói porque isso vai exigir de nós esse trabalho. Esse trabalho noturno. Esse trabalho consciencial. Esse trabalho que vai trazer dor porque nós estamos mexendo no orgulho e no egoísmo. aí se a gente tiver condição de reparar com os outros enquanto estamos a caminho com Jesus a gente pode fazer se não eles já tiverem desencarnado a gente ora e pede desculpa a eles. Ah Rosário mas e aí se a lei de Deus está na nossa consciência os espíritos Kardec perguntou aos espíritos se sempre Deus mandou emissários para nos lembrar dessas leis e sempre enviou como enviou Jesus e como envia o Consulador prometido mas se a gente tiver dúvida faça com o outro o que você quer que vos faça então nesse trabalho desse silêncio profundo nós vamos questionar a nós mesmos eu fiz isso com fulano eu gostaria que fizessem isso comigo aí está a regra áurea não tem como a gente se enganar nós só vamos fazer com o outro é a lei de amor e caridade aquilo que a gente gostaria que fizesse como que essa justiça vai ser vai ser feita a justiça de Deus é o amor é o amor e a compreensão se nós agirmos conforme o Pai quer que nós ajamos como disse Jesus nós agiremos aquele que participar do meu reino deverá obedecer com resignação o que meu Pai desejar então nós se quisermos participar do reino do Cristo nós deveremos agir como o Pai deseja e como o Pai deseja o Pai deseja que a gente amar a Deus sobre todas as coisas de todo o seu amor entendimento que é Deus inteligência suprema o que ele quer que nós filhos sejamos perfeitos então nós entendemos que estamos a caminho quem são os nossos irmãos quem é o nosso próximo a humanidade é isso que o nosso Pai Celestial quer que a gente ame a todos ah é difícil estamos longe estamos estamos num planeta de expiação provas onde o mal predomina e é interessante que eu estou relendo a obra nas voragens do pecado quer dizer minto o cavaleiro de numier e aí lá no prefácio do cavaleiro de numier que eu vou pedir licença aqui pra vocês é os bem é uma na prefácio é um prólogo que é o prefácio né tá tendo uma reunião espiritual e os benfeitores estão cuidando para que oito pessoas reencarnem de novo na terra então estão os planejamentos fulano vai ter ciclano cada um vai ter lá cada um qual o objetivo se acertar se amar né reparar os erros né e tentar crescer e tirar aquilo aí é tão interessante que no final o espírito fala assim olha é na terra vocês vão reencarnar na terra um planeta de provas e expiação onde reencarnam réprobos e delinquentes réprobos condenados então veja se Tiago que nós também temos muito de Tiago né se Tiago ficava assim incomodado de Jesus viver com assassinos com eretrizes com doentes delinquentes nós somos esses somos espíritos que estamos vindo de vidas passadas que temos o nosso histórico hoje estamos melhores do que ontem e se nós entramos nessa nesse trabalho íntimo de tentar ver as nossas falhas o que os nossos vícios o que trazemos de dificuldades e que nós mesmos não gostamos nós não gostamos nós preferíamos tirar essas coisas que nos incomodam e a gente só vai reparar isso e tirar isso com aquele trabalho que Kardec disse da transformação moral que reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que faz pela transformação moral e os esforços que faz para vencer a si mesmo como Paulo disse combater o bom combate o maior inimigo nosso somos nós mesmos muitas das vezes a gente quer colocar os nossos problemas nos braços de outras pessoas nas costas de outras pessoas mas o maior problema que nós temos são conosco mesmo é esse trabalho íntimo aí como vai ser esse trabalho íntimo a partir do momento como Jesus falou que nós deveremos amar a humanidade a partir do momento que a gente começa a entender essa verdade escuta essa verdade de Jesus que nós somos os responsáveis por nós mesmos e que nós poderemos trabalhar isso amando cuidando dos desvalidos dos estropiados dos doentes doentes não precisa ser só doente físico doente da alma que ele diz que veio para todos nós esses delinquentes réprobos e desvalidos que somos nós por isso que Jesus disse para a gente que nós deveríamos amar o próximo fazendo o que? o que a gente gosta que faça com o outro ele fazendo a caridade Kardec já disse que fora da caridade não há salvação porque a caridade faz com que a gente trabalhe exercite e vá diminuindo dentro de nós o egoísmo que só existe a gente que a gente só quer o bem da gente que tudo é para a gente que tudo de bom é para a gente não cada vez não diz Francisco de Assis na sua oração é dando que se recebe a gente só dá aquilo que tem e se nós só tivermos dentro de nós sentimentos negativos coisas ruins a gente vai dar o que a gente tem daí a gente trabalhar os nossos sentimentos trabalhar dentro de nós e descobrir esse reino que está lá dentro qual é esse reino essa entelha divina é o amor é o bem se nosso pai criador é bom justo misericordioso ele colocou todas as capacidades e qualidades boas dentro de nós e Jesus falou que esse reino ele falou desse reino sobre vários aspectos em várias parábolas ele falou do grão de mostarda o grão de mostarda que é tão pequenininho mas que ele cultivado trabalhado com a água o tempo o sol vira maior árvore de todas ele trabalhou aquela pérola escondida a pérola que o homem encontrou no terreno enterrou vendeu tudo e foi comprar aquele terreno porque Jesus falou que esse reino dos céus dentro de nós o reino de Deus que uns falam reino de céus outro reino de Deus é a mesma coisa que esse reino de Deus dentro de nós a gente também deveria querer trabalhar ajudar e também a gente não sofreria para perder as coisas que temos veja a pessoa que encontrou a pérola no campo era tão importante aquela terra que ela enterrou vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola ou seja tudo o que nós temos é passageiro o que vai ficar conosco são as nossas aquisições intelectuais e morais nós já compramos a pérola a gente tem a doutrina espírita nós compramos entre aspas aquele que entender que entender a verdade que souber o que é verdade vai escutar as minhas palavras disse Jesus nós temos a verdade escancarada Kardec nos trouxe através dos ensinos dos espíritos do espírito de verdade e toda aquela falange nós temos a verdade então nós já compramos ganhamos essa pérola agora a gente tem que fazer com que essa pérola cresça porque essa justiça e o que diz no evangelho que tudo mais lhe será dado cada vez que a gente trabalhar os bons sentimentos e o amor e olhar o nosso próximo com carinho cada vez que isso acontecer conosco se multiplica e a gente distribui e quanto mais a gente tem mais a gente dá é dando que se recebe quanto mais amor e mais trabalho para o bem nós fizermos nós vamos receber mais possibilidades as nossas potencialidades vão ser aumentadas e a gente vai ter como retorno a paz de consciência a paz de consciência e a sensação de dever cumprido que nenhum dinheiro paga e que é individual do mesmo jeito que o trabalho no silêncio da noite é sacrificial a resposta que a gente tem depois a lei de ação e reação a plantação a colheita o que nós pegamos de volta o que nós colhemos de volta é uma alegria é uma paz é uma sensação que só a gente sabe é individual não dá para descrever ela é sentida do fundo do coração vejamos quando Jesus ele também além da pérola né ele falou do tesouro da pérola e quando Jesus várias pessoas procuravam Jesus para querer saber como ele encontrava o reino de Deus tinha um moço rico um moço rico que disse para ele senhor eu quero encontrar o reino de Deus o que eu faço Jesus falou vai vende tudo e segue-me a senhor mas hoje eu tenho uma corrida de cavalo eu vou participar dessa corrida depois eu venho só que não deu tempo porque nessa corrida ele desencarnou não foi seguir Jesus a gente vê as dez os dez leprosos que Jesus curou dos dez só um voltou para agradecer ele voltou para agradecer mas não tem nenhum relato que ele seguiu Jesus aí aquele outro que também disse que iria primeiro enterrar o seu pai ele foi enterrar o pai e não voltou mais no que a gente enterra uma pessoa existe a herança ele foi enterrar o pai tem a herança não voltou para seguir Jesus a gente também quer destaque a mulher de Zebedeu Salomé quando ela soube que Jesus ia instalar um reino ela também procurou Jesus e era mãe de João e Tiago e falou que os filhos dela mereciam os melhores lugares nesse reino que ela gostaria que um sentasse a sua direita e o outro sentasse a sua esquerda ao que Jesus falou assim será que eles estão preparados para beber do meu cálice qual é esse cálice são sacrifícios aí Zebedeu ela saiu não entendeu nada Zebedeu voltou isso está no relato do Boa Nova no capítulo 4 a família Zebedeu Humberto de Campos nos conta aí Zebedeu voltou para conversar com Jesus e Jesus falou com ele Zebedeu todos aqueles que me seguem eles vão sofrer porque a gente vai sofrer não é que a doutrina nos faz sofrer porque a gente tem que vencer nós mesmos a gente tem que pegar isso tudo esse tesouro todo e trabalhar dentro de nós o primeiro tesouro a pérola esse reino de Deus que está dentro de nós e muitas das vezes não somos compreendidos nem como trabalhadores espíritas que somos somos tidos fanáticos somos tidos exagerados a sua doutrina te proíbe ela não proíbe nada nós temos o livre arbítrio para fazer o que quisermos só que muitas das vezes abrimos mão das coisas do mundo aí a gente já está querendo ser menos pilatos e aí as pessoas estranham porque não é isso que o mundo pede sua vida é diferente não é assim o mundo não vive assim aí a gente é tido como santo entre aspas como fanático e é tão interessante que a gente é espírita como diz Jesus para Zebedeu o que foi feito de Moisés o que foi feito de João Josué quem são os seguidores do Cristo quando a gente não age direito aí fala assim ah mas você é espírita né a gente tem 500 mil olhos para fiscalizar a nossa vida mas antes deles nos julgarem e nos fiscalizarem nós somos os principais juízes porque a lei de Deus é o amor se a gente age conforme o amor a gente vai ter paz de consciência quando a gente não age conforme o amor o primeiro juiz de nós mesmo somos nós porque quando a gente escuta a verdade nós passamos a ter responsabilidade e nós que somos o nosso chefe nós que vamos saber se a gente está trabalhando ou não ninguém precisa de julgar e a mesma medida que a gente julgar nós seremos julgados então a gente vê que nós temos esse tesouro essa doutrina espírita é um caminho de libertação para nós somos esses trabalhadores da última hora que agora temos essa verdade escancarada ou seja não podemos dar desculpa de mais nada não podemos culpar ninguém sabemos que estamos na família certa esse momento difícil que nós estamos vivendo dessa pandemia mas veja que bênção se sabemos que os benfeitores espirituais da nossa casa eles cuidam de tudo da nossa casa todo esse trabalho que está sendo feito pela internet pelas mídias sociais das palestras das lives é claro é claro que tem o amparo dos benfeitores porque a gente tem que ver que nós influenciamos muitas vidas conforme a gente fala conforme a gente vive a gente dá o exemplo no nosso lar na nossa casa espírita no nosso trabalho e como nós estamos com esse belíssimo trabalho com certeza todos os espíritos que cuidam da nossa casa e dos trabalhos da nossa casa estão conosco em cada momento não precisa estar aqui ao nosso lado sabemos do fluido cósmico universal que o nosso pensamento ele leva o nosso pensamento veja só se Jesus é o governador no universo um pensamento dele errado estragaria tudo mas ele é espírito puro Deus que criou o mundo todo um pensamento dele que ele desviasse desmoronaria tudo mas ele é o criador e os benfeitores espirituais cuidam do nosso trabalho cuidam da nossa casa cuidam de cada um de nós que estamos ali na luta no sofrimento eles sabem as nossas dores e o que nós precisamos levar para as pessoas principalmente nesse momento é o encorajamento a fé a confiança a esperança vamos aproveitar esses momentos para fazer esse trabalho no silêncio da noite que agora o silêncio está maior estamos trancados dentro de casa vamos refletir o que Deus espera de nós o que eu posso fazer de útil para o meu amanhã que o nosso amanhã ele está sendo conforme ele planejado conforme nosso hoje vamos aproveitar hoje como diz ali a cada dia basta o seu mal e do mal aparente mal existe o bem vamos ver o que eu estou ganhando como espírito imortal desses cinco meses de confinamento o que nós podemos aprender e aprender dessas lições o que eu posso transformar na minha vida para que eu possa recolher essa justiça e tudo mais que nos é dado para terminar nós vamos contar aqui para vocês no livro pontos e contos no prefácio dele é interessante que muitas das vezes a gente não lê os prefácios dos livros todos os livros de André Luiz no prefácio tem um ensinamento tem uma lição bonita tem uma história e no prefácio do pontos e contos um senhor um poeta romancista americano desencarnado já mas no mundo espiritual contou esse caso para o irmão X no livro pontos e contos ele chama Longfellow ele disse que um monge todos os dias orava com muito fervor o desejo dele era que um dia ele visse Jesus ele orava com tanto fervor todos os dias um dia de manhã quando ele acordou não é que Jesus estava na frente dele ele viu Jesus aquela imagem maravilhosa ajoelhou-se emocionado começou a adorá-lo ficou ficou aqui naquele êxtase naquela situação maravilhosa naquela felicidade vamos imaginar se isso acontecesse conosco acho que a gente até desencarnaria e ele ficou naquela contemplação quando de repente ele escutou os sinos lá do mosteiro tocado com o vento e o que que aqueles sinos diziam era a hora dele trabalhar todos os dias pela manhã quando badalavam os sinos ele tinha que abrir o portão pra cuidar das pessoas no portão do mosteiro aí ele ficou naquela dúvida vou ou não vou vou ou não vou vou perder aqui essa companhia de Jesus essa contemplação mas o dever o chamava e ele foi para o trabalho dele com muita tristeza mas foi trabalhou o dia inteiro atendeu a todos os desvalidos que estavam na porta do mosteiro ao final do dia ele trabalhava e ficava assim nossa que tristeza logo hoje que Jesus apareceu aí ele trabalhou quando voltou para a cela dele com a surpresa Jesus estava lá esperando por ele ele de novo ajoelhou emocionado as lágrimas escorriam e começou de novo a contemplar Jesus e Jesus disse para ele se você tivesse ficado eu teria ido embora veja então o trabalho do meu reino de Deus a base principal do meu reino de Deus disse Jesus é o trabalho o amor a compreensão e aquele que quiser seguir no meu reino terá que aceitar com resignação o que meu pai pediu muita paz a todos vamos orar Senhor Jesus querido mestre médico de nossas almas queremos agradecer Senhor por esses estudos pelos seus ensinamentos a luz da doutrina espírita e que possamos Senhor aproveitar esse reino de Deus que sabemos onde está e que possamos dividir para a humanidade ajude Senhor todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento as pessoas que estão sendo acometidas pela Covid aquelas que estão desencarnando e sabemos que o Senhor as ampara pois o Senhor diz que nenhuma ovelha se perderia ampara os familiares dessas pessoas que também não consegue despedir deles nesse momento difícil que estamos vivendo ampara os profissionais da saúde ampara todos os trabalhos que estão sendo feitos a favor do bem e que todos nós Senhor possamos absorver isso e nos dê força e perseverança e esperança para continuarmos muito obrigada por tudo e assim seja a próxima e aí Amém.